Dominou, saiu do Chicão, ele é bom cobrador de falta, bom cobrador de falta, cava a falta, foi o que ele fez, e é perigosa, ele próprio Marcelinho bate, goooooool, Marcelinho do Santo André Isso ele conhece como poucos, a arte de bater na bola, passou pela barreira, vai bem no canto esquerdo, se estica Felipe, não dá para chegar, bola para o fundo do gol Marcelinho, camisa 7, abre o placar em São José do Rio Preto, vai chegando a marca de 20 minutos, ele faz o terceiro gol dele no campeonato, Marcelinho, na bola parada, ele sabe muito